Olá, eu sou a Fátima do Glosices e Outras Coisas, bem-vindas ao canal. Eu hoje eu vou fazer o bolo cubano. Ele tem 400 gramas de açúcar, 200 gramas para fazer caramelo e 200 gramas para pôr no bolo. 150 gramas de coco, 150 gramas de manteiga, 2 ovos, 1 colher de chá de fermento, 200 gramas de farinha, 3 quartos de copo de leite. Vamos levar 200 gramas de açúcar para fazer caramelo. E vamos deixar aqui fazer caramelo. Vou retirar do leu e vou pôr devagar o leite. Maka vou retirar do leite, i agora vou pôr devagar o leite. E vou pôr devagar o leite, e vou pôr devagar oscuri de açúcar, deixou o leite. E vou usurrejme me kloje de pa. Vesh, éste a kemash fort. Depois, eu vou mostrar para quando estiver tudo retido que vai levar um pouco de tempo para o vídeo não ficar muito longo, porque o bebeiro já está a derretir. O bebeiro fica tudo, é só deixar levantar a fervura. Está tudo desfeito o caramello e vamos deixar arrefecer, vamos reservar. Vou levar a manteiga. Com açúcar, a bater. Vou adicionar os dois ovos e voltar a bater. Vou adicionar farinha com o fermento. Tive que mudar a parte da batedeira e distraída comecei a bater com a vara das claras. E esta vara que é. Esta parte é suposto ser a parte do bolo. O cuco e o caramello adicionado. Uma vez estima, você pode desistir nada de cá. Vamos. Vamos, vai. ... ... Se inscreva no canal. Gosto de sempre, depois de parar a batedeira, envolver a massa. Porque às vezes a pano não chega ao fundo. Para ter certeza que está tudo bem envolvido. Aqui tem uma forma de buraco untada e polvilhada com farinha. E vai se freter a massa. Aqui tem uma forma de buraco untada e polvilhada com farinha. Agora vai ao forno pré-aquecido a 350, 180 por 40 minutos. Num tachinho, eu vou levar os ingredientes para fazer a cobertura do bolo. Eu tenho um copo de açúcar. Duas colheres bem cheias de sopa de cacá. Três colheres de sopa de leite. Uma colher de chá de banilha. E duas colheres de sopa de manteiga. Vai ao volume. A derreter manteiga e a fazer o creme. Tanto que me verem, fica um creme bastoso. E eu, assim que o bolo sai de fogo, retira-se logo da forma. E agora eu vou cobrir com o bolo ainda quente, com o creme. E agora eu vou cobrir com o creme. E assim ficou o meu bolo cubano. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Tchau.